Olá amigos, estamos aqui de volta para fazer ração para vacas leiteiras, afinal de contas você quer aprender a alimentar suas vacas leiteiras porque ração concentrada é cara e as vacas leiteiras precisam de atenção, por isso que você precisa alimentar bem suas vacas leiteiras. Vamos fazer uma ração para vacas leiteiras usando silagem de capiaçu? Vamos lá? Vamos aprender a fazer? Para essa aula de hoje eu vou utilizar a minha planilha de formulação de ração para vacas leiteiras, formulação de ração total para vacas leiteiras. Se você quiser adquirir essa planilha do jeitinho que ela foi feita aqui, ela está disponível no curso de formulação de ração para vacas leiteiras. Nesse curso de formulação de ração para vacas leiteiras, você vai aprender passo a passo como formular ração para vacas leiteiras usando planilhas, uma série de aulas como alimentar vacas, como agrupar vacas, uma série de aulas como alimentar vacas em confinamento, vacas a pasto, uma série de planilhas de suplementação, planilhas de sal mineral. É um curso completo, você não pode perder e essa planilha está disponível nesse curso. O link desse curso está na descrição desse vídeo aí, é só você baixar. Na descrição do vídeo tem um link do curso de formulação de ração e de outros cursos ligados a gado de leite que eu tenho, como o curso de projetos de gado de leite e o curso de como comprar uma boa vaca leiteira. Então vamos lá? Curso, a planilha de formulação de ração para vacas leiteiras, formulação de ração total. Eu vou fazer uma ração aqui no capiaçu para vaca de 10 litros, 15 litros e 20 litros, tá? Vou usar a vaca 4, que é a vaca que tem 500 quilos de peso vivo. Vou chegar aqui, vou pegar a vaca 4, selecionar a exigência nutricional dela, vou copiar, vou colar aqui na segunda opção. No curso tem todo esse passo a passo para você aprender a utilizar a planilha. Várias aulas, várias aulas com planilhas, várias planilhas preenchidas, planilha de tudo quanto é tipo, tá? Animal 4, aqui está a exigência nutricional dessa vaca. No capim elefante capiaçu, olha só, silagem de capim elefante BRS capiaçu. Ele cortado aí com 100 a 110 dias, eu vou usar a proporção de 63%, vaca de 10 litros de leite, vaca com 500 quilos de peso vivo, 10 litros de leite. Exigência nutricional está aqui, eu selecionei, eu vou selecionar, copiar, colar aqui, na segunda opção, beleza? Depois eu dou uma salvada aqui. A silagem de capim elefante BRS capiaçu, ela não é uma silagem que tem um alto valor nutricional, como a silagem de milho. Ela tem menos energia e tem menos proteína. Então a relação volumoso que eu vou utilizar aqui é 63% de silagem. Então a minha relação volumoso concentrado vai ser 63% de silagem de BRS capiaçu e 37% de concentrado, ok? Como é que vai ser meu concentrado? 60% de milho em grão moído, 8,3% de casca de soja, 25% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral. Vamos colocar aqui, 61% de milho para fechar aqui, tá? Então ficou 61% de milho em grão moído, 8,3% de farelo de trigo, 25%... 61% de milho em grão moído, 8% de casca de soja, 61%... A relação ficou 63% de silagem de capim elefante e 37% de concentrado. Relação volumoso concentrada, é o primeiro passo, tá? Na minha ração concentrada, eu vou colocar 61% de milho em grão moído, 8% de casca de soja, 25% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechando 100% em relação ao consumo de matéria seca, tá ok. Em relação ao atendimento à exigência energética, atendeu 100%, atendeu 100% da exigência em proteína. Atendeu a proteína degradável no rumo em cálcio e fósforo. Quanto que essa vaca come por dia, professor? Essa vaca come por dia 40 quilos de silagem de capim elefante e capiaçu e 5 quilos de ração concentrada. Uma ração concentrada com 25% de proteína bruta e 78% de NDT. Professor, será que essa vaca consegue comer 40 quilos de alimento volumoso, 40 quilos de silagem de capiaçu? Vamos conferir aqui. Na primeira planilha vem aqui, vaca de 500 quilos, silagem de capiaçu, ela come no máximo 50 quilos de silagem de capiaçu por dia. Já mostrei essa planilha em outros vídeos. Dá pra você vir aqui, ó, é só digitar o peso corporal da vaca e ver o consumo de matéria verde de cada alimento. Feno, capim verde picado, cana. Então, essa aqui, e também no curso eu explico melhor isso aqui. Silagem de capiaçu, ó lá, ó. Ela consegue comer 50 quilos de silagem de capiaçu por dia. 50 quilos no máximo. Aqui ela tá comendo 40, então tá ok, tá dentro. Então, essa vaca vai comer 40 quilos de silagem de capiaçu por dia e 5 quilos de ração concentrada. Mais uma vez, uma ração com 25 de proteína bruta, 78 de NDT. Aqui tá a fórmula da ração, ó. Pra 100 quilos, 61 quilos de milho em grão moído, 8 quilos de casca de soja, 25 quilos de farelo de soja. 25 quilos de farelo de soja, 2 quilos de ureia, 4 quilos de núcleo mineral, fechando 100%. Vamos lá pra ração de 20 litros de leite. A planilha faz ração de 8 litros até 55 litros, tá? Tem planilha de 12 litros, 13 litros, 15 litros, 18 litros, 20 litros, 20, 25. Eu tô fazendo aqui a de 10, 15 e 20, tá bom? Mas tem planilha pra tudo quanto é gosto. Vou utilizar de novo a vaca 4, uma vaca de 500 quilos de peso vivo, tá? Vou usar novamente a vaca 4. Vou aqui. Seleciono. Copio. Colo. Pronto. Vou usar uma relação de 60% de volumoso, 60% de capim e elefante BRS capiaçu e 40% de concentrado, tá? Meu concentrado vai ter 67% de milho em grão moído, 5% de farelo de trigo, 23% de farelo de soja, 2% de ureia, 3% de núcleo mineral. Fechou 100%, atendeu 99%, 100% da exigência de energia, 100% da exigência de proteína, atendeu a proteína degradável no rumo, cálcio e fósforo, tá tudo ok. Essa vaca come 43 quilos de silagem de capiaçu por dia e 6,5 kg de ração concentrada por dia. 43 quilos de silagem de capiaçu e 6,5 kg de ração concentrada por dia, tá? Aqui eu tenho o ingrediente, a planilha é muito grande, tem muita coisa, análise de viabilidade econômica, uma série de informações. Aqui tá a fórmula da ração, pra 100 kg, 67 kg de milho em grão moído, 5 kg de farelo de trigo, 5 kg de farelo de trigo, 23 kg de farelo de soja, 2 kg de ureia, 3 kg de núcleo mineral, fechou 100%. A planilha é muito completa, vem com toda análise de viabilidade econômica, é só você preencher e no curso também eu passo passo a passo isso aí. E vamos fechar com a última ração, 20 litros, uma vaca de 10, 15, 20 litros, né? Vou pegar a mesma vaca, a vaca de 500 quilos, vou pegar aqui, vou copiar a exigência nutricional dela, é muito simples fazer a ração com essa planilha, é muito rápido, no curso você vai ter uma série de informações. Pra vaca de 20 litros eu vou usar uma relação de 53% de capim e elefante capiaçu e 47% de concentrado, 53% de volumoso, 47% de concentrado, tá? E aqui eu tenho uma ração com 72% de milho em grão moído, 22% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechando 100%, atendeu 99%, 100% da exigência de energia, 100% de proteína, atendeu a proteína degradável no rumo, em cálcio e fósforo, tá ok, uma vaca de 20 litros come 43 quilos de capim e elefante capiaçu, de silagem de capim e elefante capiaçu, já mostrei aqui que o máximo que ela pode comer é 50 quilos, come 43 quilos de silagem de capiaçu e 8,6 quilos, 8,6 quilos de ração concentrada, uma ração concentrada que tem aqui 23 de proteína bruta e 79 de NDT. Aqui a fórmula para 100 quilos, 72 quilos de milho em grão moído, 22 quilos de farelo de soja, 2 quilos de ureia, 4 de núcleo mineral, fechou 100%. É uma planilha completa, ela vem com várias ferramentas, faz ração para qualquer tipo de vaca, com qualquer alimento, tem aqui um banco de alimentos, tem curso de formação do capiaçu, tem a planilha de volumoso, tem a planilha de alimentos, você pode fazer essa ração com qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de alimento, essa planilha está disponível apenas no curso de formulação de ração para vacas leiteiras, a descrição do link do curso de formulação de ração para vacas leiteiras está na descrição desse vídeo, um curso completo, você vai aprender passo a passo como formular ração para vacas leiteiras. Não perca a oportunidade, o curso está com as inscrições abertas, eu tenho vários outros cursos aí, eu tenho um curso de projetos de vaca de leite, eu tenho um curso de como comprar vacas leiteiras, vários cursos sobre gado e corte, está tudo na descrição do vídeo, não perca a oportunidade de aprender, aprender com quem sabe. Um abraço, fiquem com Deus, aguardo você no curso de formulação de ração, o link está na descrição do vídeo, se quiser comprar a planilha, link na descrição do vídeo, o link do curso de formulação de ração. Um abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.